E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você algumas dicas para iniciantes no Fórmula 1 2020. E hoje eu quero trazer para você as principais perguntas que os jogadores iniciantes me fazem durante as lives que eu faço aí na Twitch. Lembrando que essas dicas, elas vão ser óbvias para jogadores que já têm experiência no jogo, tá? Então fica tranquilo aí. Lembrando, é muito importante, se você gosta desse conteúdo, é muito importante o seu like, manda um salve nos comentários no final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Então, a primeira dica é sobre configuração de tunagem, tá? Sem enrolação, vamos entrar aqui no modo solo, tá? Toda vez que você iniciou o jogo, tá? Começando agora, é muito importante, antes de tudo, você entrar aqui na tomada de tempo, beleza? Escolha a categoria que você vai começar. Eu vou escolher o Fórmula 1 2020, porque é a que eu mais gosto, tá? Escolha aqui o melhor carro, pode escolher o carro do Hamilton. Então, vamos começar primeiro aqui nesse circuito da Austrália. Então, primeira coisa, eu vejo que tem muitos jogadores que parece que não tem paciência, né? O pessoal já chega no jogo, uns já querem correr e ir para o modo online, por isso que tem muito acidente. O modo online do Fórmula 1, na minha opinião, é o pior modo online que tem, porque a maioria dos jogadores são um monte de jogadores agoniados para ganhar corrida, quer ganhar na primeira curva, a maioria nem usa configuração de tunagem. Tem outros jogadores que são do modo campanha também, que não tem a paciência de ficar 10 minutos aqui na tomada de tempo para baixar a configuração de tunagem. Então, para você aí que está no canal e quer uma dica interessante para quem está começando, primeiro, aqui no Fórmula 1 2020, você não precisa ser um cara experiente em configuração de tunagem para você aprender a jogar o jogo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente, principalmente para jogadores que são casuais, jogadores que só querem brincar da melhor forma possível, a primeira coisa é que você tem que ter uma boa configuração, porque não adianta mesmo que você queira só entrar aqui e dar um rolezinho, tal de Aue. Se você pegar uma configuração já pré-definida, não vai ser legal, principalmente para você que joga no controle, tá? Essa dica é mais socada para quem joga no controle, porque eu jogo no controle do Xbox, eu sei como que é a dificuldade para quem está iniciando, principalmente para quem quer jogar sem assistência ou até mesmo quem joga com assistência ligada, controle de tração no médio, tem algumas dificuldades nesse jogo aqui, principalmente em relação à configuração de tunagem. Então, você entrou aqui na tomada de tempo, aperta o botão X, tá? Aqui a gente vai ter o histórico das melhores votos dos jogadores. Eu sempre tento aqui ficar ali nos top mil, eu sou um jogador que é iniciante, meu foco não é Fórmula 1, mas eu gosto de me divertir. Top mil, para mim, eu já estou ganhando corrida no modo online fácil, porque a maioria dos jogadores do Fórmula 1 é um monte de jogador agoniado que estão no modo online. Então, eles não têm noção de tunagem, eles não têm noção de assistência. Então, para você ganhar corrida aqui no modo online é muito fácil, na minha opinião e na opinião de ir até jogadores profissionais, é muito mais difícil você ganhar no modo campanha, no nível 100 do que no modo online. Jogar no nível 100 no modo campanha, eu já estou jogando no nível 100. É muito, muito difícil, se você vence um campeonato inteiro no nível 100 no Fórmula 1, você vai para o modo online, você vê que é muito fácil, tá? É muito fácil, porque o nível 100 é praticamente intolerável o erro. Então, beleza, estamos aqui na parte de tunagens, é uma sacada muito boa para quem já começou, entrou no jogo, instalou, a primeira coisa que você vê é nessa parte aqui. E assim, desculpa o barulho, tá? Porque hoje é domingo e tem uma criançada aqui. Primeira coisa, eu gosto de baixar a tunagem aqui de jogadores que fazem parte de equipes, tá? Eu não gosto muito de focar nos jogadores que estão aqui no primeiro lugar, jogadores que estão sem equipe, ou jogadores que estão aqui em cima, que estão com um monte de assistência ligada. É assim, todo jogo, né? Tem uns bugs, tem alguns glits que o pessoal aproveita pra colocar o tempo deles lá em cima, não sei pra quê, mas tem muitos jogadores que são assim. Como você tá vendo, tem até um jogador aqui que ele tá com o controle de tração ali ligado, e o freio ligado. Eu vou falar sobre essa dica aqui, tá? Presta atenção, ele tá com o controle de tração e o freio ali tá ligado. Isso aqui é uma assistência que é praticamente roubada aqui no jogo, é aquele dito que ele está usando ela. Apesar que eu acho muito difícil um jogador chegar aqui no top 5, ainda mais depois de um tempo aí de lançamento do jogo, tá? É muito difícil o jogador chegar aqui com a assistência ligada. Por isso que eu vou mais assim, que nem TSR, VSR, eu vejo muitos caras aqui. Tem uns caras da BRL que eu não vi aqui ainda, mas sempre tem. Então eu recomendo você chegar num cara de equipe, com alguém que faz parte de equipe, clica no nome da pessoa e vem aqui, ó, carregar acerto, aperta OK. Depois que carregou o acerto da pessoa, você aperta o botão RB, tá? Pra gente observar algumas coisas aqui, que é muito importante, principalmente pra quem joga no controle, tá? Aqui eu carreguei o acerto do cara. Se tiver aparecendo outra imagem aqui, esse branco, ele tá em outro desses perfis aqui, não é bom. Volta lá e carrega de novo, tá? Porque tem que estar aqui, ó, configuração acerto atual, beleza? Se você clicar aqui, né, pra observar, aperta o botão SELECT ali, ó, V, acerto do carro. Você vai vir aqui na questão da transmissão, beleza? A transmissão é a parte mais importante aqui, essa configuração aqui de aceleração ativa e inativa é muito importante pra quem joga no controle. O restante aqui você pode deixar como está. Só aqui na transmissão que eu quero que você deixe aqui no 50 e aqui de 54, 55 até no máximo 60, tá? Se tiver outra configuração com a aceleração inativa acima de 50, 60, você pode ter certeza que vai ter muitas pistas, que nem a Azerbaijão, ao Rouge de Spa, você vai rodar muito mais fácil, principalmente se você joga sem assistência, tá? A aceleração ativa, ela praticamente joga o carro pra fora. É uma configuração interessante pra quem joga no volante. Agora quem joga no controle, deixa aqui no 50 e aqui de 54, 55 até no máximo 60, tá? Essa é a configuração que você vai deixar. Você pode baixar a configuração de tunagem dos top jogadores, qualquer um, qualquer cara. Não precisa saber se ele joga no volante ou no controle. Só essa configuração que deve estar assim, entendeu? Beleza! Baixou, fez essa configuração aqui, aperta o botão Y, depois você vai clicar aqui em salvar acerto, tá? Aqui que ficam os bancos de dados pra você carregar quando você estiver no modo online ou no modo campanha, tá? Clica aqui e salva, tá? Você tem a opção de colocar o nome da pessoa, você pode editar, tá vendo que tem uns nomezinhos ali, ó? Rebatizar, excluir, salvar e voltar. Você pode apertar o botão pra substituir, rebatizar o nome, né? Que nem mudar o nome da configuração. Agora eu vou te mostrar, por exemplo, vamos imaginar que você é um jogador iniciante, não sabe muita coisa e você vai nessas pré-configuração. Que na minha opinião, minha experiência e tal, eu não sou o dono da verdade, mas é minha experiência e dá certo comigo. E você, por exemplo, vou baixar, vou pegar esse acerto aqui, pré-definição. Vamos dar uma olhada aqui, olha só a transmissão. Então, essa transmissão pra mim, eu não sei pra você, mas pra mim, essa transmissão aqui no Azerbaijão, Catalunha, Spa, isso aqui é pra mim rodar o carro e quebrar tudo, tá? Isso aqui pra mim não dá. Se você for carregar até essa pré-definição, joga no controle, diminui isso aqui, ó. Diminui isso aqui, coloca aqui no máximo até 60. Eu vejo que a configuração de pneus aqui, o pessoal deixa ela tudo zerado aqui, tá? Mas eu recomendo mesmo, cara, você fazer aquele esquema que eu te mostrei. Você viu ali que a configuração de diferencial nas pré-definições aqui é praticamente, na minha opinião, pra quem joga de volante. Tá dando certo pra mim, eu estou mostrando minha experiência, tá? Beleza, baixei essa configuração, aperta o botão Start, tá? Você vem aqui, seleção de carro e pista, clicou aqui, você vai fazer isso tudo em todas as pistas, todas. Por exemplo, escolhe aqui, tem a primeira pista, né, que é a Austrália, escolhe a segunda pista, aí você vem aqui em confirmar. Aí você vai lá pra outra pista, vai chegar nesse painel na outra pista, vai apertar o botão X, vai vir aqui, ó, no placar mundial. Aqui no placar mundial você vai ver um cara que faz parte de alguma equipe, vai clicar no nome dele, carregar o acerto, aperta o botão RB, entra aqui e veja se a configuração de diferencial está assim. Eu estou vendo que a maioria do pessoal, até alguns jogadores que jogam no volante, eu estou vendo que eles estão utilizando assim. Mas no começo do jogo tinha muito, na casa de 70, até 80 eu achei, tá? E na casa de 60, 65 aqui, cara, foi o que fez eu abandonar o Fórmula 1 de 2019. Depois eu dei uma estudada, fui atrás de jogadores experientes, essas informações que eu estou te passando aqui, não foi eu que adivinhei. Eu fui em jogadores experientes que jogam no controle, jogadores profissionais, perguntei eles e peguei essas informações e estou passando pra você testar. Então, eu estou aqui no modo campanha pra me te mostrar a configuração de vídeo, tá? Que eu utilizo aqui no Fórmula 1, que o pessoal me pede muito essa configuração pra me mostrar. E pra eu não ter que ficar mostrando sempre, eu vou mostrar aqui no vídeo a minha configuração de câmera que eu utilizo aqui no Fórmula 1 2020. Então, aperta o botão Start, preferências, personalização da câmera, tá? Essa aqui é a configuração que eu utilizo, tá? Essa configuração aqui eu peguei de um jogador profissional que eu estava acompanhando a live dele. Um dos melhores jogadores aí do Brasil, tá? Eu não tenho permissão pra falar o nome da pessoa, então. Mas a configuração aqui de câmera que ele utiliza é essa aqui. Eu gostei muito dessa configuração, me dá uma visão muito boa. Tem jogadores que gostam de uma câmera mais distante, tá? Mas se você quiser copiar essa aqui, eu vejo que muita gente me pede essa configuração. Então, eu já vou deixar aí, pra se caso alguém me pedir novamente, eu já mando esse vídeo aqui pra pessoa. Tem também a configuração de controle, tá? Que, às vezes, você quer copiar. Você pode olhar aqui. Essa aqui é a minha configuração de controle, beleza? Olha só. É só copiar depois aí, vai dando uma pausa e copiando, tá? Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários no final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Fórmula 1 aqui do canal. Tem também a calibragem, né? Tem muitos jogadores que falam, ah, utiliza sim, que o carro não vai sair tanto de traseira, você vai parar de dar toquezinho. Eu sou do tipo de jogador que eu dou muito toquezinho no analógico. Perguntei jogadores mais experientes. Peguei a configuração, pedi pra alguns jogadores me mostrar a configuração. E eu fiquei surpreso porque, mano, a configuração deles é essa aqui, ó. Zero. Dos caras que jogam no controle. O pessoal não utiliza nenhuma configuração milagrosa. Eu vejo que muita gente nunca me passa uma configuração, me passa, mano. Eu perguntei jogadores experientes, já testei vários tipos de configuração. Eu vi que isso aqui não influencia em nada, tá? Eu prefiro jogar com a profundidade padrão e linearidade padrão. Só a saturação, por que eu deixei a saturação em 30? Porque o meu freio tem uma trava, tá vendo? Porque eu jogo Forza Motorsport, Fórmula 1 é só pra me tirar, tipo assim, dar umas voltas porque eu gosto da categoria. Como eu uso a trava aqui no freio, eu preciso que o freio do Fórmula 1 chegue até 100%, como você tá vendo ali. Se eu coloco aqui a saturação em zero, quando eu aperto o meu freio, ele vai ter 67%. E aqui no Fórmula 1, qualquer Fórmula 1 que você jogar, foi uma coisa que eu aprendi. O freio tem que chegar a 100%. Tem gente que fala, ah, pra roda não travar, eu tenho que apertar só um pouco o freio. Cara, não, tem nada a ver isso não. Você tem que apertar o freio todo, tá? Porque jogar sem freio ABS aqui no Fórmula 1 é muito simples, tá? É muito fácil. O freio do Fórmula 1, ele tem um time. Eu acredito que é assim que funciona. Eu vou te dar um exemplo aqui do freio do Fórmula 1, tá? Olha só, ali a temperatura do freio tá na casa dos 200 e pouco, tá? E quando eu aperto o freio aqui, ele vai esquentando, tá vendo? Ele esquenta e eu tô sem freio ABS, tá? Depois eu volto a correr, o freio começa a voltar à temperatura ideal. Tá verdinho, tá vendo o freio? Aí quando eu aperto o freio aqui, ele esquenta. Aparece um ícone. Tá vendo que a roda não travou? Olha só, aperto o freio, ele esquenta um pouco. Aperto de novo. Tá vendo que eu sempre... O que que acontece aqui? Sabe qual o momento que a roda trava? É na hora que você aperta, ele esquenta, ela começa a travar. Tá vendo? Ela começa a travar. Você vê os jogadores ali, eu tenho que tomar cuidado. Então, é um time, cara. Se você fala, vou apertar só um pouquinho o freio. Cara, quer ver? Fica olhando ali na telemetria. Deixa eu ver a distância que eu tô lá, tá? Fica olhando na telemetria ali, tá vendo que... Quando eu aperto o acelerador, fica verdinho. Aí, quando eu aperto o máximo, sobe. O freio, se eu aperto um pouco o freio... Olha só. Se eu aperto só um pouquinho o freio, achando que não vai travar, a roda vai esquentar do meio jeito. Tá vendo? Se eu aperto muito o freio, ela esquenta do mesmo jeito também. É assim que funciona o freio do Fórmula 1. Ele vai esquentar. Quando ele chega numa temperatura... Pelo menos esse é o meu ponto de vista, que eu percebi, tá? Quando ele chega numa temperatura alta, ele trava. Tá vendo? Mano, eu piro. Eu já tô tão acostumado que pra mim, travar a roda, às vezes eu nem sei como é que faz pra travar. De tanto tempo que eu estou acostumado. Lógico que consequências de curvas... Às vezes tem um jogador na sua frente... Ó, tá vendo? Eu tô sem freio ABS e a roda não trava. É muito difícil eu conseguir travar a roda. A não ser que eu freio, freio de novo, freio, freio. Precisa frear mesmo. Eu tenho que parar porque tem um jogador na minha frente que ele errou. Aí, às vezes a roda trava. Isso é normal. Na vida real também é assim. E aqui no Fórmula 1, essas travadinhas de freio que dá, cara... Ela não vai te limitar tanto assim. Por quê? Porque o dano é mínimo, sabe? No Fórmula 1. Você não tem um dano muito alto. O TRS já está disponível. E eu também... Eu jogo sem o controle de tração, tá? Eu jogo sem o controle de tração. Deixa eu te mostrar aqui a outra informação que eu quero te passar. É ajudas aqui, ó. Eu jogo sem o controle de tração e sem freio ABS. Se você joga, cara, com controle de tração no médio, cara... É melhor você deixar desligado e jogar com assistência de freio no médio. Porque eu acho que vai ser uma porta de entrada melhor pra você aprender a jogar sem controle de tração do que jogar com controle de tração no médio, tá? Eu recomendo você não colocar no médio aqui o controle de tração. Ah, eu não quero jogar com assistência de freio porque o carro vai ficar parando pra mim. Ué, se você ligar o controle de tração, vai ficar parando pra você do meio jeito e vai ser pior. Essa assistência de freio no médio e controle de tração desligado é uma assistência tão roubada que tem lobbies no modo online e quando os jogadores que criam a sala, eles não deixam a pessoa ativar a assistência de freio no médio, o pessoal não entra na sala porque é uma assistência que é muito boa, principalmente pra quem não quer jogar com as assistências aqui desligadas, tá? Eu prefiro jogar assim porque eu gosto de, mesmo errando, eu gosto da sensação de eu chegar no limite, errar e tal. Mas se você, ah, eu quero jogar só por jogar casual mesmo, cara, deixa desligada aqui, coloca no médio, tá? Tem um baixo aqui também que eu não sei nem como é que funciona, não sei nem se erra. Deixa eu ver aqui. Você tá vendo lá que eu tô com controle de tração no médio, no baixo, né? Deixa eu ver aqui se erra. Roubada essa assistência. Essa assistência é roubada, velho. Tá maluco, não erra não, velho. Deixa eu ver. Caraca, velho. Meu amigo. Ah não, filho, pra que controle de tração? Olha isso. Não precisa de controle de tração com a assistência dessa, não, hein? Não erra. Não erra. E é uma delícia pra andar. É muito bom. Muito bom. Assistência muito roubada essa assistência, cara. Muito. E não se engane, com essa assistência você erra ainda, o carro roda. Mas eu prefiro ela porque ajuda muito. Mas eu mesmo gosto de jogar com tudo desligado, cara. Eu gosto de jogar com tudo desligado porque a sensação de... Às vezes você erra. É normal você errar, cara. Mas, tipo assim, você erra, mas chega uma hora que você pega o feeling do carro. Entendeu? Às vezes, tipo assim, eu saio, por exemplo, ó. Terceirinha, devagar. Acelera tudo. E a gente fala, nossa, você tá saindo meio lento da curva. Cara, é... É tipo assim... É... Você... É só você assistir a corrida de Fórmula 1. Você vê que os pilotos, eles saem assim também. E eu não perco o tempo. Não perco o tempo, tá vendo? É muito bom, cara. Sentir a... O gripe do carro. Você fica com medo de errar. Dá uma adrenalina danada. Ainda mais quando você tá ali na frente. Pegou uma boa configuração. Fórmula 1. Eu vejo que o pessoal é bem agressivo nas reduções de marcha, viu? O pessoal é bem agressivo. Você tá vendo aí que eu tô sem assistência aqui. E... Ó. Sem controle de tração. É só você observar ali no gráfico. Quando fica verdinho ali. Na saída de curva. Por exemplo, eu jogo uma segunda aqui, ó. Eu acabei de ver que o computador tinha travado na última parte da explicação. Então, cara. Eu recomendo pra você. Tá começando agora. Quer ir pro modo mais competitivo. Começa jogando dessa forma que eu te expliquei. No nível 70. Depois vai subindo. Se você gosta muito do Fórmula 1. Quer ser competitivo. Começa a tentar jogar no nível 100. Se você não consegue fazer um tempo legal no modo campanha. No modo treino livre. Vai pra tomada de tempo e fica ali dando as voltas até você pegar o traçado. Depois volta pro modo campanha. Nível 100, tá? Não se iluda. Nível 100 é muito mais difícil do que jogar no modo online, tá? Ganhar corrida no nível 100 é muito difícil. Se você consegue ganhar corridas no nível 100 do Fórmula 1. Você já tá num nível assim pra participar de alguns campeonatos, tá? Tem um Rangel que ele faz campeonatos de Fórmula 1. O link do canal dele tá na descrição aí. Se você já tá nesse nível, tá? Se você quer só curtir. Faz essas coisas aí que eu te falei. Pelo menos o básico. Tonagem e tal. E você vai gostar. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal.